Os drones de pulverização já são realidade na agricultura. A tecnologia chegou para agilizar o trabalho no campo e promete muitas vantagens, se comparada aos métodos tradicionais. Seu Almir é produtor de soja e já experimentou a nova tecnologia na lavoura. É o terceiro ano que ele investe na pulverização com drone e tem gostado do resultado. Eu acredito que vai ser melhor que o ano passado. A gente fala que por alqueira, mas em torno de 200 sacos por alqueira, 180, 200, acho que deve dar, com certeza. E a gente até espera um pouco mais, mas isso aí já está bom. A gente viu por ser mais rápido e já tinha uns quantos que faziam, não dá esmagamento de planta. Pulveriza em qualquer hora, no caso, até com um pouquinho de vento ele funciona igual. E é mais homogêneo, a pulverização é mais parelha, não perde nada de produto. Pouca água também usada. Tudo isso ajuda, melhora na aplicação, não dá remonte, não tem perca nenhuma de produto. Pulveriza todos os lugares, não fica nada sem pulverizar. E consegue fazer o veneno descer mais para baixo na planta, principalmente para fazer o tratamento. Seja ele de fungo, qualquer outra praga que exista, consegue pegar melhor. A lavoura fica na área rural do município de Verê. Seu Almir pretende colher 74 sacas por hectare. Nesta safra, a dessecação da soja, que antes era feito pelo pulverizador autopropelido, agora é realizado pelo ar com o uso do drone. Este tem a capacidade para 30 litros. Cada aplicação dura em média 8 minutos. Como toda tecnologia, esta ferramenta requer vários cuidados na operação. Para que o trabalho seja eficaz e seguro, é preciso ter conhecimento técnico da cultura-alvo, efetuar o planejamento de voo, fazer a regulagem dos bicos e da vazão do produto, bem como o manejo da cauda e suas formulações. Além de avaliar as condições meteorológicas. Todos esses pontos interferem na qualidade da aplicação. O operador de drones, Walter Alberton, explica como é o processo na prática. Para fazer uma aplicação com drone, é necessário saber o produto que o produtor vai utilizar. Na hora da escolha do produto, ele já tem que ser um produto que tenha recomendação para aplicação aérea. Esses dados são encontrados na bula ou via deceituar agronômico. Então, antes de qualquer aplicação, de iniciar a aplicação, tem que saber o que você vai aplicar. A partir daí, aqui por exemplo, a gente está fazendo uma dissecação de soja. Então, a gente tem que saber que tem que dar molhamento uniforme. Tem que usar produto específico para pegar toda a parte da folha. Porque ele age por contato. Então, quanto mais esparamado, mais molhado, melhor. Para que tenha uma eficiência boa, a gente tem que cuidar do tempo. Velocidade do vento, umidade relativa do ar, temperatura. Na hora de fazer a aplicação, a direção do vento é mais importante do que a velocidade. Você não pode trabalhar contra o vento nem a favor. Tem que ser a aplicação lateral. Porque se você encontra, vai somar a velocidade do drone com a do vento. Então, a sua deriva vai ser grande. A sua aplicação vai ficar cheia de faixas. Você aplicando lateralmente, o vento ajuda a distribuir a calda na lavoura. Tanto é que é extremamente proibido aplicar sem vento nenhum. Tem que ter um pouco de vento. E acima de 10 km por hora também não pode ter. Vento acima de 10 km por hora não pode ter. Que também atrapalhe na aplicação. Embora com todos os produtos que hoje se tem para reduzir a deriva, tem que tomar esses cuidados. A questão de mistura, muito importante a mistura de produtos para não dar problemas de calda. A utilização de EPI, principalmente na hora que está iniciando. Porque a hora que você prepara a calda, é a hora que você está em contato direto com o produto. Agora, durante a aplicação, não. Agora você está longe. Hoje, estamos aqui a 72 metros do aparelho. Então, não tem risco nenhum de contaminação. Ele trabalha nem com as outras lavouras. Isso é bem tranquilo. Você pode observar que não tem deriva nenhuma. O produto vai reto para o chão. Então, está perfeito o clima para essa aplicação hoje. O drone facilita a aplicação de área de difícil acesso em lugares em que o solo é irregular. Outro ponto importante que impacta na sustentabilidade da produção é a redução de uso de defensivos agrícolas, explica o operador. Vai fazer um ano que eu estou utilizando. Reduziu, acredito, em torno de 8 a 10% a quantidade do defensivo, pela sua eficiência. Ele não dá remonte nenhum. Ele tem um controle de vazão incrível, que é, se você acompanhar aqui, são ml por minuto. Então, é muito preciso o volume de caldo. A aplicação é 100% precisa. Não tem remonte, não tem desperdício. Tudo que você colocar ali vai parar na planta. Então, dá uns 10% de volume de produto a menos utilizado. Sem considerar a questão do amassamento, né? Não tem rastro de trator. Você pode olhar essa lavoura aqui. Foi feita. Essa é a terceira aplicação que eu faço. Não tem rastro nenhum. A lavoura do vizinho lá, você já pode ver as faixas, né? Então, o amassamento também é considerado em torno de 10, 12 sacas por aqui. Então, dá um valor expressivo no final, né?